Essas manhãs sem sol são como fossem sábados Luísa matinal, choro e abacate Fome e futebol no jornal da tarde Eu queimando o mental, drapa outro quadrado Baby, os olhos ardem quando o tempo muda Me sinto velho e sujo, ela no pelo surta Às vezes curto o caos, outras o caos me curte Meio coragem, cão covarde, meio Tyler Duda Me sinto jovem, fute, camisa atrás por essas ruas rúteis Na alma o rubi, tua pele tem gosto de tutti Fute, filha, te desendava igual cinema muda Marcas na alma, marcas no boot, riscos da sobrancelha Você sorrindo de orelha a orelha, só uma é velha Tem a idade da chuva nas nossas telhas, gata Quando as paredes calaram, descobri a city Baby, eu toquei teu coração até dar tendinite Saca, me sinto bruxo no ataque do baço Jogando uns puxos pro alto, brindando sangue na taça Dançando bêbado contigo na sualte Parece fácil depois que eu faço, né? Fé pra isso Baby de bigode sombreiro Teus olhos chovendo desde o fim de novembro Esse peito frio é como um lago de gelo Cantando história enquanto conto dinheiro Tô na minha melhor fase e ainda tá doendo Quanto mais longe de casa, mais história trago Cicatrizes nesse pulso, baby, eu nunca aprendo Que minha vida é um disco que nunca acaba É que essas crises de ansiedade não me tiram do sério Já cantei na faculdade tendo a sétima série Essas ruas divididas não repartem meu mérito Meus irmãos de automática enxergam e me fuga do estereótipo De mal com o mundo fiz o peito de depósito Minha vida numa bandeja negua que sirvo o meu corpo cru Falo de sonhos que pagava com Sodex Sérgio Mário abriu um sorriso cada vez que abriu o menu, filho Pra quem diz que dinheiro não compra tudo Nunca enxergou a alma pela ponta de um canudo Vim mãe vender a alma pra não devem pro estado Minha casa em pedaços riu quanto o mundo é rude Baby, eu vou te dar os anéis de Saturno Eu lembro de você sem roupa enquanto troco de turno Os demônios sonham com meu peito em caco Num mundo roto e pro desespero dos outros Baby, eu nunca durmo, fé pra isso Livre de bigode sombreiro Teus olhos chovendo desde o fim de novembro Esse vento frio é como água de gelo Cantando história enquanto conto dinheiro Tô na minha melhor fase, ainda tá doendo Quanto mais longe de casa, mais história trago Cicatrizes nesse pulso, baby, eu nunca prendo E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba E minha vida é um disco que nunca acaba